Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é esse gratinado de couve-flor com palmito super gostoso, super saudável. Para acompanhar tudo, para aprender a fazer esse prato delicioso, é só continuar assistindo. Bom, então eu vou começar com dois ovos. O tempero é a gosto, então eu vou colocar um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal. Vou colocar páprica doce, chimichurri e um pouquinho de pimenta biquinho, que eu acho que dá um sabor bem especial. Daí vou misturar isso aqui. Vou acrescentar duas colheres de sopa de requeijão light ou o caseiro, permitido na dieta do cã, para quem está na dieta do cã. Então, duas colheres de sopa, tá gente? E vou misturar. Bom, misturado, eu vou acrescentar palmito. O palmito também é a gosto, tá gente? Um palmito, dois palmitos, não precisa de muito não. E 100 gramas de couve-flor. A minha couve-flor já está ferventada, mas ela está bem durinha, como se estivesse pré-cozida, sabe? Porque senão depois, quando a gente assar... Ops, estou fazendo bagunça. Quando a gente assar, ela vai ficar ruim. Vou misturar aqui. E é isso, gente. Agora vamos mudar de forma. Vou passar para essa forma aqui, que pode ir ao forno e também pode ir na airfryer. Vou colocar uma fatia de mussarela. Tá vendo que uma fatia é suficiente aqui para cobrir. E vou colocar um pouquinho de orégano por cima. Bom, gente, agora eu vou levar para a airfryer, mas você pode levar para o forno, pode levar da forma que você preferir. Depois eu mostro para vocês o resultado final. E tá pronto, pessoal. Tá aqui nosso gratinado super lindo, super cheiroso, gostoso. Na airfryer leva em torno de 15 a 20 minutos a 160 graus. Mas é muito importante que vocês olhem se tá assado, ó. Sempre vão conferindo, porque pode dar diferença de airfryer para airfryer. E no forno, provavelmente o dobro desse tempo. Bom, vou partir aqui para a gente ver como que isso ficou por dentro, porque assim, o cheirinho já tá me dando muita fome. Bom, pessoal, ficou incrível. Olha só isso. Deixa eu ver se foca aqui, mas ficou maravilhoso. Eu espero muito que vocês façam na casa de vocês, que vocês testem. É uma receita muito gostosa, muito cheirosa, super saudável. Então, já sabem, né? É só fazer a receita e depois vir aqui me contar. Se gostaram, já deixa o seu like aqui, já deixa o seu coraçãozinho, seu gostei. Se inscreva no canal para receber mais receitas. Um beijo e até o próximo. Tchau! E agora eu vou comer. Tchau!